Meu amigo, minha amiga, comece 2020 com seu caminhão, ônibus ou Sprinter renovado. A Cera Diesel promove de 25 a 30 de novembro a semana do Black Feirão. Você não pode perder a semana de ofertas especiais em peças com até 35% de desconto, além do pagamento facilitado em até 6 vezes e 20% de desconto na mão de obra. E não para por aí. Durante o Black Feirão aqui na Cera Diesel, você adquire pneus Michelin Multi Z, pagando em até 6 vezes sem juros e a montagem e o balanceamento é por conta da casa. É ou não é uma excelente oportunidade para você fechar 2019 e começar 2020 com o seu Mercedes-Benz renovado? Se ligue no Black Feirão da Cera Diesel. E aí